Fala rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Primeira Fila, eu sou o Kevin Nicholas e voltamos com o quadro Linha do Tempo. E hoje vamos contar como que a Red Bull virou uma potência na Fórmula 1. Uma equipe que começou em 2005, mas em questão de 5 anos já era campeã. Mas como foi essa trajetória? Como que a Red Bull em tão pouco tempo chegou ao topo? Bem, contaremos tudo a partir de agora, então sem mais enrolações, vocês já sabem, bora para o vídeo. Primeiramente, temos que separar duas coisas nesse começo. A história da equipe Red Bull e a história do envolvimento da Red Bull com a Fórmula 1. Porque são duas coisas bem distintas. Bem, começando então com o envolvimento da Red Bull com a categoria que começou lá nos anos 90. Mas antes mesmo era fundada a empresa Red Bull dos Energéticos. Red Bull te dá asas. Empresa austríaca no ano de 1984. Por Dietrich Mateschitz e Chaleu Ovidia. Acho que falei certo. A gente já dominou o mercado de energéticos. Para se ter uma ideia, em 97 ela representava 75% das vendas de bebidas desse tipo nos Estados Unidos. E assim, com o tamanho sucesso, eles decidiram colocar a sua grana nos esportes, como o automobilismo, incluindo a Fórmula 1. Patrocinando a equipe Salber a partir de 95, parceria que durou até 2004. Incluindo aquele carro que, né... Vocês sabem. A Salber Red Bull Petronas com motor Ferrari. E em 2001 era lançado o Red Bull Junior Team, que era o programa de jovens pilotos da Red Bull que vocês bem conhecem. E se liga no plantel da Red Bull em 2001. O objetivo desse programa era fazer esses pilotos chegarem na principal categoria do automobilismo, a Fórmula 1 ou até outras. Tudo isso comandado por ele, Helmut Marco. Ou seja, vocês estão vendo que a Red Bull estava investindo pesado no automobilismo. E aí chegamos na equipe Red Bull Racing, cuja história começou lá em 97. Naquele ano era fundada a equipe Stuart, por Sir Jack Stuart e seu filho Paul Stuart. Escuderia pequena, com objetivos baixos e que de fato sofreu no primeiro ano apesar do pódio do Rubinho em Mônaco. Mas a Stuart foi evoluindo e em 99 fez um grande ano, com quatro pódios e uma vitória em Nambugring. Com direito a um AP4 nos construtores. E isso despertou interesse da Ford, que em 2000 adquiriu a equipe sob o nome de Jaguar Racing. Só que mesmo com todo o apoio da Ford, todo o aporte financeiro que eles colocaram, a Jaguar não engrenou. É uma porcaria! Foram somente dois pódios em cinco anos, nunca foram além da sétima posição no campeonato. E para piorar, tivemos alguns momentos cômicos. Como a capotada de Antônio Pizzone em Barcelona com o presidente dentro do carro. E o diamante perdido no GP de Mônaco de 2004. Então após esse período sem sucesso da Jaguar, a equipe foi colocada à venda em setembro de 2004. E no dia 15 de novembro de 2004, foi concluída a venda com a Red Bull. A oferta foi simbólica de uma libra. Mas com a promessa da Red Bull investir 400 milhões de dólares nas próximas três temporadas. E assim estava formada a Red Bull Racing. Então tá aí, para 2005 tínhamos uma nova equipe no lugar da Jaguar na Fórmula 1, a Red Bull. Cujos pilotos eram o experiente David Coulter vindo da McLaren. E Christian Kling, austríaco do programa de pilotos da Red Bull. O primeiro teste foi realizado no dia 24 de novembro de 2004 em Barcelona. Mas foi no dia 7 de fevereiro de 2005 que era lançado o RB1, o primeiro carro da equipe austríaca. O chefe de equipe era Christian Horner de somente 31 anos. Que não foi lá muito bem como piloto, mas teve sucesso como chefe da Arden na Fórmula 3000. Com tudo isso, estava formada de vez a Red Bull Racing. E o início foi promissor. No GP da Austrália, a abertura da temporada, eles pontuaram com os dois pilotos. Kling em quarto e Kling em sétimo, um baita começo. Nas primeiras oito corridas, só não pontuaram em Mônaco. E assim terminaram na sétima posição do campeonato com 34 pontos. Uma temporada melhor do que qualquer uma da história da Jaguar. Tudo isso com o motor Ford Cosworth. Vocês acharam que ia escapar, né? E veio outra boa notícia. No dia 8 de novembro de 2005, a Red Bull anunciou a contratação do projetista Adrian Newey. Era disso que eu estava falando. Vindo da McLaren por 10 milhões de euros ao ano. Eu gosto de dinheiro. Ele chegaria em 2006 e vocês sabem, mudaria o rumo da equipe. Mas sem influência no carro de 2006, as coisas não melhoraram tanto. Com Kling, Robert Stormborn no volante e motor Ferrari, a chamada RBR pontuou apenas sete vezes com 15 pontos conquistados. Ainda sétimo, mas com menos da metade dos pontos de 2005. Porém, aconteceu algo histórico. Com o carro e vestimenta de Superman, David Kling foi o terceiro colocado em Mônaco. E conquistou o primeiro pod da história da equipe. Inclusive, nessa época, a Red Bull fazia cada palhaçada em Mônaco que, meu Deus. E outra novidade também foi a equipe B. A Toro Rosso, que surgiu da lendária Minardi e também adquirida pela Red Bull. Onde, se você mora numa caverna e nunca percebeu isso, Toro Rosso é Red Bull italiano. Não me diga. E teve o início com um ponto conquistado por Liuzi em Indianápolis. Para 2007, mais mudanças. Mark Webber substituiria Christian Kling vindo da Williams. E agora, os motores Renault empurrariam o RB3. Primeiro carro construído por Adrian Newey na Red Bull. E o resultado foi bom até. A quinta colocação nos construtores foi conquistada. A melhor colocação da história da equipe até ali. Com 24 pontos conquistados e um podio de Webber em Nambugrim. Mas aí vem 2008 que, né? A coisa complicou um pouco. Acho que a mudança para melhor. Não estava muito bom. Estava meio ruim também. Estava ruim. Agora parece que piorou. Ok, é verdade que a Red Bull fez mais pontos em 2008 do que em 2007. Foram 29 e ainda teve um podio do Cúltero, o último dele no Canadá. Porém, se a Red Bull fez mais pontos, as outras equipes fizeram mais. Uma delas, inclusive, foi a Toro Rosso, a equipe B. Que com Sebastian Vettel e mais 4 pontos de Buder. Venceu pela primeira vez e foi por Limonza. Conquistou ótimos resultados e foi P6 do campeonato. 39 pontos. E o Vettel sozinho fez mais pontos que toda a equipe Red Bull. Minha moça, nossa moça! Mas aí mudanças aconteceram. Cúltero fez a sua despedida no GP do Brasil com direito à pintura especial. E foi durante o GP da Alemanha que a Red Bull anunciou a contratação de Sebastian Vettel. A promessa da Toro Rosso, da casa. E detalhe, Fernando Alonso recusou uma proposta de 2 anos de contrato com a Red Bull. Burro! 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 E assim, com um novo regulamento aerodinâmico para 2009, Adrian Newey fez sua mágica. O RB5 nascia apelidado por Sebastian Vettel de Kate. Sim, o Vettel tinha essa mania de colocar nome de mulher nos carros. E mesmo optando por não usar o Kers, novidade de algumas equipes para 2009. O carro era simplesmente rapidíssimo. Certo, é verdade que a Brown GP dominou a primeira metade com 6 vitórias nas primeiras 7 corridas com o Jason Button e o famoso difusor duplo. Mas foi na terceira corrida, o chuvoso GP da China, que Sebastian Vettel brilhou. E assim como na Toro Rosso, conquistou a primeira vitória da história da Red Bull com dobradinha. A espera acabou. Finalmente com o carro de ponta, a Red Bull triunfava na Fórmula 1. Mas as coisas iriam melhorar, já que em Silverstone veio grandes atualizações e a partir dali o melhor carro do grid passou a ser o da RBR. Na Inglaterra, dobradinha. Na Alemanha, primeira pole e vitória da carreira de Mark Webber. Vettel ainda venceu em Suzuki, Abu Dhabi e Weber Interlagos. E assim a Red Bull terminou 2009 com 6 vitórias, 16 pódios e 153 pontos e meio conquistados. Além do vice de pilotos com Vettel e o vice de construtores. Um baita ano. Se somar todas as temporadas anteriores da Red Bull e mais todas as temporadas da Jaguar, não dá a quantidade de pontos que a Red Bull conquistou em 2009. Caracas. E assim as esperanças eram altas para 2010 e elas corresponderam. Em 2010, a Red Bull chegou para uma das melhores temporadas da história com o carro mais rápido do grid. De 19 corridas, o RB6 conquistou 15 poles. Era muita velocidade. Mas ao mesmo tempo, tinha os perrengues. O carro era pouco confiável. E o Vettel teve problemas no Bahrein, na Austrália e na Coreia enquanto liderava. Fora incidentes como na Turquia, onde ambos os carros da equipe se chocaram. Mas tanto o Vettel quanto o Weber lutaram pelo campeonato. O alemão com 5 vitórias e 10 pódios. O australiano com 4 vitórias e 10 pódios. Só que tudo foi decidido em Abu Dhabi, onde o Weber chegou 8 pontos atrás do líder Alonso e o Vettel chegou 15 pontos atrás. Mas no fim do Beast, Weidmöster. Não sei falar alemão. Sebastian Vettel, você é o campeão mundial! Sebastian Vettel era campeão do mundo da forma mais improvável possível. Tendo liderado o campeonato apenas após a última corrida. A Red Bull conquistava ali o seu primeiro título. Um emocionado Vettel comemorava a história que tinha sido feita, o campeão mais jovem da história. O Weber foi o oitavo na corrida e terminou o campeonato em terceiro. E uma corrida antes, a Red Bull tinha sido campeã de construtores no Brasil. Ou seja, ali a Red Bull falava... Ok, viramos uma potência e estamos aqui para ficar. Um projeto até que rápido, 5 anos da estreia para o primeiro título. Fruto de muito investimento, mas principalmente investimento nas áreas corretas. Um projetista brilhante, um chefe de equipe muito competente. Uma equipe como um todo que trabalhava muito bem, especialmente nos pitstops. E é claro, pilotos como Sebastian Vettel, que é produto do programa de jovens pilotos da própria Red Bull. Tudo estava perfeito e ficaria ainda mais. Em 2011, Vettel seguiria dominando com o RB7, que tinha o famoso difusor soprado. E com uma parceria praticamente de fábrica com a Renault a partir daquele ano. Vettel quebrou o recorde de polis em um só ano, venceu 11 vezes, foi ao pódio em 17 de 19 corridas. E foi campeão com antecedência no Japão. Com claro, a Red Bull vencendo pilotos e construtores. Já 2012 foi mais complicado. Com mudanças pontuais no regulamento que frearam a Red Bull, a equipe austríaca teve por quase toda a temporada um desempenho pior que a McLaren. Mas com o crescimento na reta final, Vettel reverteu uma desvantagem de 42 pontos para Alonso. E foi tricampeão na última etapa no Brasil. Para a alegria da pessoa que vós fala. Senhores, estão fazendo o seu coordenador muito feliz, senhores. Já em 2013, mais recordes foram quebrados. A primeira metade nem foi tão dominante assim, ainda que Vettel liderasse com tranquilidade o campeonato. Mas após as férias, foram 9 vitórias em 9 corridas e tetra conquistado na Índia. Recorde de vitórias em um ano igualado com 13 e de consecutivas quebrado com 9. Impressionante. E ali encerrava a dominância da Red Bull na era V8. Oito títulos, quatro com Sebastian Vettel de pilotos e quatro de construtores. Mark Webber se aposentava, ele que desempenhou um papel importante nesses anos. De uma equipe que pegou a bomba da Jaguar para quatro títulos seguidos e recordes quebrados na Fórmula 1. Isso é Red Bull. Agora de vez uma verdadeira potência. Como dito, assim encerrava a era V8 na Red Bull e a era V6 começou de forma complicada. De 2014 a 2018, a equipe sofreu com a Ken Motor Renault. Que ficava para trás em relação a dominante Mercedes e a Ferrari. Onde após 2015, a parceria vitoriosa com a Renault foi encerrada. E de 2016 a 2018, passaram a utilizar motores Tag Hauer. Que era o Renault disfarçado. Mas teve seus bons momentos. Como a consolidação de Daniel Ricciardo em 2014 com três vitórias. O surgimento de Max Verstappen que em 2016 venceu na Espanha. E se tornou o mais jovem a vencer uma corrida. E ambos são frutos da base da Red Bull. E após 2019, depois do experimento com a Toro Rosso em 2018. A Red Bull passou a ter uma parceria de motores com a Honda. E a partir daí foi só sucesso. As primeiras vitórias vieram ainda em 2019. Em 2020, vice de construtores. E em 2021, com o excelente RB16B. A Red Bull conquistou o campeonato de pilotos com Max Verstappen. E o duelo épico contra Lewis Hamilton. E agora estamos vivendo uma dominância. Em 2022, Max e a Red Bull conquistaram os títulos de pilotos e construtores. Com direito a recordes quebrados por Verstappen. E em 2023, o RB19 está destruindo a concorrência. Com todos os títulos assegurados e mais marcas por vir. Fora os recordes já quebrados de vitórias consecutivas de uma equipe. Vitórias consecutivas de um piloto. E vitórias de um piloto em uma mesma temporada. E a expectativa é que seguirá assim pelo menos até 2026. São quase 20 anos de história da Red Bull como equipe de Fórmula 1. História curta, mas já vitoriosa. Um projeto constante e bem sucedido. Começando desde captar jovens na base e colocando debaixo de seu guarda-chuva. Por mais controverso que isso possa ser às vezes. Até a parte de ter uma equipe técnica fenomenal capaz de construir carros históricos. E que nesse projeto não demorou muito para conquistar o seu primeiro título. Apenas 5 anos. E hoje acumula 366 largadas, 260 pódios, 110 vitórias, 93 polis, 7 títulos de pilotos e 6 de construtores. Fora que revelou alguns pilotos para a Fórmula 1 via Red Bull barra Toro Rosso. Daniel Ricciardo, Pierre Gasly, Alex Albon, Carlos Sainz, Max Verstappen e Sebastian Vettel. Enfim uma equipe que já é gigante em tão pouco tempo na Fórmula 1. E essa é a história de como a Red Bull virou uma potência na categoria. E assim nos vemos no próximo vídeo. Tamo junto. Tá aí gente, se você gostou desse vídeo se inscreva aqui no canal, ative as notificações, clique no gostei e espalhe esse vídeo aí com a galera. Não se esqueça de me seguir no Instagram, arroba Primeira Filha F1, de entrar no nosso Discord, de me seguir no Twitter, barra X, arroba Kevin Nicholas PF1, links na descrição. E muito obrigado aos membros do canal que estão aparecendo aqui na tela, muito obrigado aí a todo mundo. Cara, de coração, valeu mesmo aí a todo mundo que contribui, é muito gratificante. Quem quiser virar, tem o botãozinho aqui embaixo, quem não quiser, também tá show. Mande também sugestões aqui nos comentários, o espaço tá sempre aberto. E é isso gente, muito obrigado a quem assistiu o vídeo até aqui e falou! Tchau! 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 Tchau!